No LACEN são feitos exames voltados à vigilância epidemiológica e ao monitoramento de doenças infecciosas de notificação obrigatória. É ele quem gera os alertas que se transformam em políticas públicas de proteção das comunidades, campanhas de vacinação e reforço do atendimento em saúde em determinados locais, em parceria com as prefeituras. Nele foram detectados os primeiros casos de covid-19 no Paraná, que ajudaram na formatação das primeiras medidas de distanciamento social em março de 2020, mas o trabalho é bem mais amplo. Reconhecido nacionalmente e envolve inovações no diagnóstico da raiva animal, monitoramento de resistência a antimicrobianos e controle da dengue. O LACEN, que completou 128 anos, tem ações que viraram referência no Brasil e projetos que influenciaram até o Ministério da Saúde. Nós temos aqui no Paraná, já há muitos anos, uma iniciativa e um DNA inovador na equipe que compõe, a equipe técnica que compõe o quadro de servidores aqui do LACEN Paraná. Outro exemplo do trabalho inovador do LACEN é a mudança na forma de fazer o diagnóstico da raiva animal no Paraná. O laboratório, seguindo a determinação da Organização Mundial da Saúde, foi o primeiro do país a deixar de usar testes em animais para a prova biológica da raiva. O método de pesquisa anterior consistia na verificação do vírus da raiva com a utilização de camundongos, prática que foi substituída pelo método in vitro, onde se pesquisa o material genético do vírus diretamente do tecido do paciente. A gente passa a trabalhar de um teste em vivo, quer dizer, usando um animal vivo, para o que a gente chama de um teste in vitro, em que a gente trabalha somente com reagentes no laboratório, com um custo menor e com um tempo de resultado menor. A raiva é uma doença infecciosa viral aguda que acomete mamíferos, inclusive o homem, e caracteriza-se como uma encefalite progressiva e aguda com letalidade de aproximadamente 100%. É transmitida ao homem pela saliva de animais infectados, principalmente por meio da mordedura, podendo ser transmitida também pela arranhadura ou lambedura desses animais. O LACEN também é referência nacional quando o assunto é o monitoramento de resistência de antimicrobianos. Em ambientes hospitalares, pacientes que ficam muito internados acabam contraindo bactérias multiresistentes. O que o laboratório faz é monitorar a emergência dessas bactérias, como elas se comportam ao longo do tempo e como elas se distribuem no espaço. A gente coordena essa rede, que tem como objetivo capacitar os hospitais também, treiná-los a detectar essas bactérias, testar e aprovar metodologias que detectem essas bactérias mais rapidamente. Pioneiro também a usar unidades sentinelas na vigilância da dengue. A gente consegue não só determinar aonde está circulando, qual foi o tipo, dengue 1, 2 e 3, mas também com o objetivo de monitorar a introdução da dengue em regiões não endêmicas. No ano passado, o LACEN venceu um edital da Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública do Ministério da Saúde e se tornou uma das 24 instituições no mundo a fazer esse tipo de monitoramento. No Brasil, é tido como referência e responsável por coordenar uma rede formada por 15 hospitais sentinelas, espalhados por 11 estados brasileiros.